bom dia pessoal tudo bem com vocês eu vou fazer óleo de coco gente olha o marido tá aqui de cascando rapidinho ele cascou 5 coco seco viu pra fazer óleo e aqui tem bastante coco tem um saco de coco ali cheio fora os que tá no pé tem mais de 200 no pé tá cheio e caindo cai coco todos os dias até o perigo tá passando debaixo dos pés do coqueiro né ó tá sequinho o coco daqui é muito bom o coquinho desse no mercado lá em são paulo eu paguei 8 real no coco desse aqui ninguém quer de graça a pessoa dá pra o pessoal da padaria fazer doce bolo essas coisas ele não quer vir buscar de graça não ainda quer que a gente dê o coco e pague a gasolina pra eles virem buscar de carro aí é só o galo não só o galo pra caralho aí nós deixa se perder aí ó as galinhas comem já ontem eu cortei uns 10 ali as galinhas comer tomar cuidado com o dedo né hahaha tem que ter uma bolinha dela. Mas presta para fazer o óleo, presta para botar em comigo, porque fica com o óleo bem diferente. Vai ver a bolinha que tem dentro, tem que estar pequeno ainda. Esse está pequenininho, mas tem uns que é grande. Tem uns que a bola está bem grande, quase do tamanho do coco, está bonzinha. Olha gente, já raspei o coco, aqui tem seis cocos, aí eu peguei e raspei. Aí vou passar no liquidificador para tirar o leite e fazer o óleo de coco. Olha aí gente, já passei no liquidificador o coco. Agora vou separar o leite do bagaço. Olha aí gente, já separei o bagaço e aqui está o leite. Agora vou pegar esse leite e vou dar uma coadinha aqui para tirar algum bagacinho que ficou nele. O leite já está coadinho, aí eu peguei, coloquei aqui nessa garrafa pet. Só que não vai caber, eu não tenho outro. Vou deixar aqui na vasilha mesmo, esse resto. Aí amanhã eu mostro como que ficou. Ah gente, tem que colocar ele no armário ou numa caixa térmica e deixa ele de um dia para o outro. Amanhã eu mostro como que ficou o óleo. Olha aí gente, o óleo de coco. Aí ficou essa parte aqui, ó. O óleo está em cima, tá vendo? Daqui para cá. E a água ficou embaixo. Daí agora vou pôr na geladeira, pelo menos umas três horas. Aí eu vou cortar aqui a garrafa para tirar o óleo. Depois eu mostro para vocês. Olha gente, eu coloquei na geladeira o óleo. Agora ele pedrou, né? Ficou durinho. Ó, essa parte daqui para aqui, ó. Está durinha. Aí eu vou pegar e vou cortar aqui, ó. Para tirar essa água aqui de baixo. Só que não vai dar para mim gravar, porque... Não tem como eu cortar aqui gravando. Depois de cortado eu mostro para vocês. Olha. Está cortado. Está cortando aqui. Aí vai sair todo esse líquido aqui, ó. 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 Ó, esse aqui é o óleo, essa massa que ficou. Saiu todo o líquido já, que eu cortei a garrafa. Agora eu vou tirar essa massa daqui. Está vendo, gente, como que ficou? Esse aqui é o óleo. Esse aqui já é o óleo. Aí, se quiser usar assim, é só pôr na geladeira. Porque na geladeira ele conserva, né? Eu vou fazer ele no fogo também, ó. Está vendo? Esse aqui é bom para usar no cabelo também, fazer hidratação. E é isso aí, pessoal. Então, gente, eu resolvi que eu não vou passar, fazer ele no fogo, né? Eu resolvi que eu vou deixar ele assim e vou pôr na geladeira. Porque eu vou sempre estar usando, né? Para fritar alguma coisa. Eu vou deixar assim. Outro dia eu faço ele no fogo também. Tchau, um beijo. Quem gostou da receita aí, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo no coração de todos. Não esqueça de deixar o joinha aí, gente. Por favor. Beijo. Tchau. Tchau.